Olha para ti, sou a missão para mim, eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, a tua te servir, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, para todas as feridas, me ensina a ter santidade, reanar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz o milagre de ti. O Senhor é meu bem maior, faz o milagre de ti, Senhor, eu preciso 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 de ti, Senhor. Se eu puder, só pra te ver, olhar para ti, e chamar sua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz, eu preciso de ti, Senhor, 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 eu preciso Amém.